Em The Gunman, o atirador, Sean Penn assume o papel de Jim Terrier, um antigo soldado das Forças Especiais que sofre de estresse pós-traumático e foge da República Democrática do Congo depois de um assassinato, deixando o amor para trás. Sean Penn, vencedor de dois Oscars, chegou à estreia do filme, em Londres, com a namorada Charlize Theron. Não sei se consigo resumir o que me levou a fazer um filme de ação, assim tão simplesmente. Suponho que o que impulsiona a narrativa é o mundo do protagonista. As personagens eram interessantes e eu gosto do Pierre Morel. E eu gosto de Pierre Morel. Jim, por que você está aqui? Alguien tentou me matar três dias atrás. A companhia, eles estão abastecendo a casa. Você precisa de uma esposa. Propomos grandes histórias que atraem estes atores fantásticos. Não optamos por pessoas mais velhas. Gosto de histórias que não são apenas de ação, que são mais um enredo conduzido por personagens, ou histórias de fundo intensas. Creio que é isso que atrai atores fantásticos. Javier Bardem é outra das estrelas a compor o elenco de The Gunman, o atirador. Um filme que chega a Portugal a 26 de março. Então nós temos nada mais a falar. Ele sete me up! Eles vão tentar matar todos nós.